Ô Paulo, se você souber que ele tá precisando de um carrinho bom pra trabalhar, eu tô vendendo isso aí, ó. Eu ia colocar ele na UB, mas a UB é tanto em gigês, cara, pra gente cadastrar o carro, que não deu certo. Eu vou vender ele, pra você ver, bom de lata, bom de pneu. Esse carro só não arruma documento, que ele tá no nome daquela empresa de avião que fala aí, o VASP. Aí, se você não passar na Brite, você rodar é de boa, você não pode passar na Brite. Eu mandei pintar ele, moço, mas aí o lanterneiro foi preso, aquele rapaz que mexe com lanternais ali, que a gente chama de Mãe da Lua, Urutau, aí ele tinha um negócio de um BO lá, a polícia prendeu ele. Agora eu não sei onde é que tá, os para-choques, forro de porta, para-lama, ele perdeu e tem que esperar ele sair da cadeia pra ver se acha. Mas é bom o carro, eu não sei se você lembra, esse carro pegou fogo uma vez comigo, eu subindo ali pro Jardim das Oliveiras, ele pegou fogo comigo, no meio da rua, e aí eu até tive um problema lá, que eu joguei caçando água pra jogar, moço, no desespero pra jogar, e não achava água, e fui num monte de terra que tinha assim de frente, jogando terra no carro pra ver se apagava o fogo. E a velha gritando, não joga meu barro não, que esses barretos vão rebocar as paredes, você tá espalhando meu barro, e eu tô medindo meu carro, tá pegando fogo, pelo amor de Deus. E ela ainda ficou brava ainda, que disse que o carro pegou fogo na porta da casa dela. Dá pra vender, se você souber quem quer comprar, eu faço na promissora, faço o dia que você quiser aí, vê se você arruma aí o comprador, tá difícil. Sim, sim, sim.